Dê de César que é de César, não procura só atrito tu. Pelo menos eu faço tudo, eu amo um barapabelito tu, como esses niggas são plata ou plomo, plata ou plomo, plata ou plomo, das duas umas, oh plata ou plomo, plata ou plomo, plata ou plomo. Oh, estava eu a vos dizer que o álbum do BC vai sair, era suposto sair ontem, ou amanhã dia 27 de maio, mas no entanto por que razões eu não sei ele não lançou, mas ele também tinha ideias em lançar no dia do aniversário dele, mas eu não sei, eu e o BC andamos muito subcarregados, ele está de um lado a trabalhar e eu estou de outro lado. E o BC diz que eu sou muito, não sei o que é, pode ir mais devagar, e o BC diz que eu sou muito afincado no trabalho, mas ele também, ele quando está a fazer alguma coisa, ele raramente para de fazer a coisa para a vida é contigo, ele diz não deixa eu terminar esse mambo, depois eu me vou ver, e quando ele termina ele acabou, está na hora dele ir embora para casa, ele vai ficar com os filhos dele, e depois te diz, rapaz, eu não tive tempo, fui fazer, Fiquei com os filhos dele, mas isso é bom, mas continuando eu, eu é que jogo no nível baixo, eu até acredito, mas eu não ando a fingir minha realidade, se eu saio num carro barato, eu saio num carro barato, se eu saio num... Numa casa de renda barato, eu fico numa casa de renda barato, eu não distorço os objetivos ou a visão dos jovens, como? Quer fazer a volta? Está na entrada, mas agora ainda, quando você está a falar? Não, pode fazer a entrada, pode ir para a casa, eu vou verificar algo em casa, e continuo no leio. Está bem. Pois, eu não faço, não esforço a minha realidade, para que as pessoas me vejam de forma diferente, nem pias, as coisas que tem, uma vez eu já disse isso, quando respondi ao Dino Cross, são minhas, eu me esforço e trabalho arduamente. Como todo mundo tem falhas, ok, não é pelas falhas que são julgadas, é pela má índole, má personalidade, vocês foram apoiados pelo movimento hip-hop, oh, nem vocês que o movimento hip-hop os ajudou a entrar em Angola, ganhar espaço, ganharam espaço, depois faltaram respeito a todo mundo, nem vocês que meteram uma foto a faltar respeito ao Big Nelo, nem vocês que meteram uma foto com o elenco de luxo e depois falaram eu e os meus putos, nem vocês que eram um bom fã dos calibrados, escrevendo até rima dos calibrados no vosso corpo, depois juntaram um grupo de gente para ir agredir o Ivo Natuga, não é vocês que tentaram ameaçar ou bater raiva aqui, vamos já esclarecer uma coisa, prodígio, você não responde porque o NJ está te pedindo para não responder, mas, prodígio, o NJ está te pedindo para não responder, porque quando vocês tentaram tocar no raiva, o NJ viu que o gajo mais equilibrado dentro dos 300 era eu, ele viu que a surra dele dependia exatamente de mim, mesmo assim os 300 queriam me morder, me atropelar, então, ele viu aqui, ou eu lido bem com esse gajo, ou o barulho é grande, e como que ouças a chamar palhaço no Tomás Velho, você vai pedir desculpa, porque senão você vai viver todo tipo, e eu posso te garantir, você não é bom rapper, o dito cardio que vocês falaram, de acordar com uma música por dia, eu vou te acordar com um vídeo, um live por dia, até você pedir desculpa, tal e qual a Eva Reptiva, você vai pedir desculpa, escreve só isso, você vai pedir desculpa, o Rap Tael vai pedir desculpa, a Eva Reptiva vai pedir desculpa, vocês vão pedir desculpa, só se eu não sei o sete, e vou vos falar uma coisa com toda certeza, Rap não tem só a ver mais com rima, é modo de vida, Rap para mim não é só rima, é minha forma, meu modo dos operandos, olha como visto, olha como falo, olha como ando, olha que tipo de negócios eu quero fazer, eu não faço negócios, que não está vinculado à juventude, o objetivo é conectarmos aos jovens, e manter os jovens focados, diferente de vocês, que estranharam, ganharam um combo básico, bardearam todo o combo nas cocaínas, se trancaram, bom no confidente, no hotel Gindongo, e bom é do hotel, agora estão encorados, estão a lançar estatísticas, não vamos lançar o nosso último álbum, não fodeu, vão procurar emprego, ligam, mandam um currículo vitário, não é de flor, para vos pôr na rainha dos mar, prodígio NDA, vão carregar caixa de peixe, para a rainha dos mar, tem vaga de emprego para vocês, vão ser gerente de peixe, vocês dois, você cabrito como, não come, cabrito come tudo, puta que pariu, estou fodido com esses dois cabritos, macacos de merda, cães, não tem como, como é que eu vou fazer para eles não comerem o peixe, vão desmontar a roda dos caminhões, vocês vão trabalhar para desmontar a roda do caminhão, vocês vão andar de uma culpa pata, seguir o caminhão, se avariar o caminhão, vocês param para desmontar a roda, ou reparar aquilo, de culpa pata, assim vocês não vão comer o peixe, seus macacos, como o teu pai mesmo te ensinou, como você me manda a caminhão, E a cota me disse, o que a cota não te disse, é para não bater de frente com o gigante, talvez quando você for pedir apoio e patrocínio, vai ficar complicado, te darem muito dinheiro para bater de frente comigo, porque eu é de se virar, estás a ver, de me virar, oxe, batalha daqui, cabeçada dali, cambalhota daqui, tá, vamos em casa, diferente de vocês, como eu estou a vos falar já, Minha realidade não é fantoche, não é de se fingir, não, eu é que sou muito eu, muito, mas muito eu, eu não pedi favores, eu não fui na Tuga, me armei em palhaço, cheguei na Tuga, cheguei em Luanda, fui beijar a careca do Vui, para o Vui não me fatigar, e eu... eu... Obrigado.